Olha só essa história, gente, um cerimonialista de Anápolis que em 2020 insultou uma diarista foi denunciado agora por um chefe de cozinha por injúria e ameaça. No currículo dele, que se diz profissional renomado e famoso no setor de festas e eventos, também existe um histórico de crimes contra a honra. Desta vez, o cerimonialista Valeriano Filho foi denunciado pelo chefe de cozinha Wesley Pérez. Em um áudio que teria encaminhado a Wesley, Valeriano xinga o rapaz, o ofende o tempo inteiro, chamando de pobre e de lixo. Eu sei que você mora numa ladeirinha ali, casa cai no corvo, na casa do seu pai, eu moro na minha casa. E eu faço festas boas, eu ganho dinheiro, sou profissional, você não é nada, você é um lixo. Você nem festinha faz, ô Wesley, você nem panela tem, rapaz, pra você cozinhar, você não tem nem material. Em um vídeo, o Wesley explica por que o cerimonialista mandou áudios ofensivos e conta que Valeriano sempre o tratou mal, tanto que eles não se falavam há cinco anos. Eu fiz um evento dia 13 de fevereiro, em Anápolis, um casamento, e eu trabalhei com o Valeriano Filho. E eu, mas o Valeriano Filho já tinha problemas já, devido a outros eventos. E a gente não se falava, tinha mais de cinco anos que a gente não se falava. Então, eu tive de fazer esse casamento com ele, porque eu tinha contratado os dois, né, sem os dois saber. E a gente teve um pequeno atrito lá, da parte dele, porque eu fiquei calado. E depois ele continuou as ofensas dele, e não parou. E eu peguei um evento fora de Anápolis, e por incrível que pareça, a mãe da aniversariante me perguntou sobre ele, que queria que ele foi lá, querendo pegar o evento, e eu falei que eu não trabalharia com ele mais, devido ao problema que eu tive com ele, e que eu não ia passar mais por aquela situação. Então, ela dispensou ele, né, e devido a dispensar ele, ele ficou muito revoltado. Ele me mandou umas mensagens bastante ofensivas. Esta não é a primeira vez que Valeriano Filho é denunciado por ofensas absurdas, todas feitas por meio de um aplicativo de mensagem. Em 2020, ele foi em notícia por insultar a diarista Maria José de Souza Marques, que também registrou ocorrência na Polícia Civil. O cerimonialista enviou áudios ofensivos, depois que Maria José desmarcou uma faxina na casa dele. O processo tramitou na justiça e foi arquivado recentemente após acordo. Valeriano vai pagar 2 mil reais de indenização à diarista. No final do áudio, Valeriano se exalta como excelente profissional e se diz chique, de uma família muito chique também. Até para a sua cliente, você não passa de um amigo do marido dela, que era pobrezinho, de uma cidadezinha vizinha lá de Silvânia. Eu não, eu sou Valeriano Filho, chiquérrimo. Tive uma família chiquérrimo, enorme na cidade. Wesley registrou na Polícia Civil um boletim de ocorrência por injúria e ameaça. E agora, no currículo chiquérrimo de Valeriano, consta mais uma denúncia. Olha, gente, é tão difícil comentar a respeito disso, né? Porque uma pessoa que se diz de uma boa família, né? Que teve uma boa educação, teoricamente, muito bem sucedido, como ele mesmo diz, e faz questão de jogar na cara de todo mundo essa situação financeira dele, você vê um homem mandar uma mensagem como essa para um outro profissional, na outra situação para uma mulher que cuidava da casa dele, que limpava a casa dele, ou seja, ele não tem respeito pelas pessoas, né? O mínimo. A gente, inclusive, entrou em contato com ele para ver se ele gostaria de se pronunciar, falar alguma coisa, mas, infelizmente, até o momento não obtivemos resposta. O espaço continua aberto para ver se ele consegue explicar o porquê de todos esses insultos, né? Até porque o chique é você ser humilde, é você respeitar o outro, independente da sua situação social, econômica, financeira, e não ficar tratando os outros desse jeito, né?